Parará Gomes jogando Estamos de volta com o show do esporte O melhor futebol do mundo é aqui O melhor futebol do mundo é no show do esporte Os reis da bola Os reis do futebol Vamos lá Empata O time do Verdugo Gol legal Eu esqueci de avisar no primeiro vídeo Estamos aqui no estádio Tim Maia Como é o diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretor do jornalismo da TV Globo Isabella Marias E pode aí, Thiago, confirma quem fez o gol Vamos lá Vamos lá Meu Deus Estamos de volta Esse é o Rágio O veterano eterno Camisa da Romênia Eterno capitão da Romênia Está aí o Mancuso Olha aí, mandou Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o Cruyff Cruyff já entrou no jogo Lá vai Hugo Deleon Ponto Ponta direita com o Paulo Lunes Olha a jogada Mancuso Fred Segura o goleiro 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mancuso Hugo Deleon Contra-ataque Segue Segue o jogo Deixaram o goleiro Quase, hein? Meu Deus do céu Filo de merda Deixaram o Ron de Jair e chutaram o gol de novo Olha a jogada O goleiro João Leite 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 não está numa fase muito boa Hugo Deleon O goleiro João Leite o que? O goleiro O goleiro É do capitão Gol O goleiro Guardou na rede do Gomes Que dormiu E não acordou Gol legal O Gomes pulou atrasado Pulou atrasado O goleiro mandou de fora da área O Gomes O Gomes acabou botando no bolso É gol legal do Hugo Deleon Que bobeada do Gomes aí Vamos lá O João Leite O João Leite não estava numa boa fase? O Atlético Mineiro pelo menos é líder do Campeonato Brasileiro O Atlético pode ser campeão depois de 44 anos de espera Vamos ver o que vai acontecer Ainda tem muito campeonato pela frente Mas do jeito que o Atlético está jogando O Atlético pode chegar lá na frente Passou Paulo Nunes segura o Gomes Eu sei que o Gomes ele cai É o jogador dele mesmo Ele cai pra ver se vai nele O Hugo Deleon Quando fez o gol Ele nem esperava fazer o gol Chutou de qualquer maneira O Gomes Tem essa mania de cair Caiu mal Acabou tomando o gol Vamos ver o que vai acontecer Show do esporte Melhor futebol do mundo Jameli vai pela ponta direita Ih meu Deus do céu João Leite João Leite segura o chute do Rondinéria Cornei Cornei Gol 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 do Paulo Nunes Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Hoje é melhor o Gomes sair de casa Porque do jeito que tá A coisa vai ficar feia pra ele Tá 3x1 do time do Verdugo Em menos de 10 minutos Menos de 20 minutos quer dizer Hugo Deleon Tão deixando os caras virem pro ataque O melhor futebol do mundo é aqui no show do esporte Artistas do espetáculo Tentando fazer o melhor futebol do mundo Tá difícil Fred Passou por 2 Segue o jogo Hugo Deleon Hugo Deleon Pegue o jogo Hugo Deleon de novo mandou Colasso Gol Mais um Mais um do Hugo Deleon Aceitou Aceitou de novo O Gomes Hugo Deleon Foi lá e guardou na rede no Gomes Hoje o Gomes acordou com o pé esquerdo E acordou Acordou com o pé esquerdo Olha o Renatinho aí ó O Badeiro E vai ter que ir no Tem que procurar lá um pastor Pra exigir né Exorcista aí porque a coisa tá feia pra ele Vamos lá O Gomes O Gomes aceitou de novo O Gomes aceitou de novo Show do esporte continua Vamos ver o que vai acontecer Seve Xamélio foi pela direita Catervilha cruzou ninguém Ninguém pra completar Olha a jogada Hugo Deleon sai jogando Hugo Deleon tá sendo melhor em campo hein Tá sendo cara É o capitão Eterno capitão do Grêmio Se jogar Se jogar o que tá jogando hoje com o Grêmio e Corinthians O Grêmio vai ser difícil de ter batido O Corinthians já vai ter o Rondinieri jogando né Já é uma boa notícia Já é uma boa notícia Já é uma boa notícia Já tem o Rondinieri no time e já é uma menos Vamos ver o que vai acontecer Cruyff tá jogando O Rondinieri é isso cara Ele fica parado lá ó Não faz nada Aí o Paulinho Criciúma Tiro de meta Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Voltamos em seguida com o Show de Artistas